Salve meus queridos, bom? Eu sou o Niu, especialista em Stronen Liberty, mas eu gostaria de dar algumas dicas e iniciadas pra vocês com a DRLD, conheci antes quando eu tava jogando o jogo lá do começo alguns dias atrás. Bom, primeira dica é até meio boba, mas é o seguinte, você vai ter o seu menu de notificações de conteúdo ali que abre as suas missões, né? A tecla padrão, se eu não me engano, é N, tá? E você tem aqui as missões como, por exemplo, o Códice de Aventura Principal, Secundário, Contrato de Resistência e assim por diante. Uma coisa bem simples é você favoritar colocar estrelinha em algumas quests, então, por exemplo, nessa quest aqui, Se eu colocar a estrelinha em favoritar, além dela vir pra minha tela, eu vou conseguir ver os objetivos no meu mapa, tá? Então, às vezes você tá fazendo uma quest, mas o objetivo não tá marcado no seu mapa, se você for ali clicar simplesmente na estrelinha, ela vai marcar objetivos no seu mapa, tá? Então, quando for o caso aqui, por exemplo, onde eu tenho uma quest na base de fungos, ele já marca o objetivo e já tá aqui pra mim, então é só eu ir lá e fazer a quest. E já engloba outra dica, quando você ficar travado no captura principal, basta você fazer aqui o Códice de Exploração, que são quests secundárias, E você vai conseguir aí pegar o XP necessário pra que você consiga seguir com a sua quest principal. Duas dicas bem interessantes pra quem quer conseguir alguns itens no jogo, também travado em itens e não consegue sair ali dos itens em comum. Tem duas coisas interessantes que você pode fazer. Primeira delas, verifica a tua guia de mensagens, tá? Porque tem diversas recompensas que são dadas aqui. Então é só você vir na recompensa aqui do Tron and Liberty e você pode resgatar as recompensas, ou clicar aqui em resgatar as mais essências e resgatar todas. Você já consegue também resgatar essas recompensas. Essas recompensas são moedas ornamentais que você vai poder utilizar aqui na loja. Então você vindo aqui na loja do jogo, você vai ter moedas ornamentais e você pode comprar aqui esses itens. Pra mim deu alguma coisa aqui, deve estar rolando alguma manutenção de loja, não sei. Não, tá, já liberou. Então é o seguinte, essa bolsa de bênção preciosa você pode comprar 15, se eu não me engano aqui. Tá, é uma personagem mensal 015. Então você pode comprar 15 bolsas com essas moedas ornamentais. Quando você resgatar tudo ali, como foi o meu caso, tinha mais de mil moedas ornamentais. Então deu pra comprar tranquilo. E essa bolsa pode vir em diversos itens. Então pode vir em itens inclusive épicos. Vale muito a pena você comprar essa bolsa preciosa ali no começo já do jogo. Com aquelas moedas pra você conseguir ali um itemzinho raro, um itemzinho épico. Pra você já sair na frente. Outra coisa muito interessante, você às vezes tá com seu personagem ali com itens ainda comum, incomum, enfim. Tá com item raro. Você pode pegar esses itens mais tranquilamente. Pra isso você vai precisar fazer duas coisas. Eu tô aqui no observatório e aqui no observatório você vai ter o gerente de contratos. Você vai poder ver os objetivos de contrato aqui pra você aceitar alguns. E vai ter alguns contratos aqui com litografia de qualidade pra você fabricar, tá? Litografia de qualidade necessária pra você fabricar acessórios, armas, armaduras. Então é interessante você pegar os contratos que tenha essa litografia. Pra que você acumule eles e possa fabricar itens. Quando você fabricar os itens, eu abri aqui mesmo. Mas você tem que ir lá na cidade pra fabricar, tá? Como por exemplo aqui eu tenho quatro espadas em comuns pra fabricar. Você pode fabricar essas quatro espadas em comum, tá? Montantes. Caso você queira um montante raro, né? E você vir aqui no livro de litografias. E você pegar simplesmente aquele montante que você fabricou. E você vai colocar aqui na opção que vai ter do lado de adicionar tudo, né? Nos montantes, você vai perder esses montantes. Eles não vão ficar mais no seu ventre. Então não faça isso com a sua arma principal. A menos que seja já o último caso. Então você colocando essas quatro espadas. Que você pode fabricar através da litografia. Você recebe uma espada de duas mãos na resistência rara. Então caso você esteja empacado em itens em cérebro pra tudo. Acessórios, armaduras, como vocês podem ver. Fabrica os quatro itens em comuns que você tem disponível. E depois vem aqui e adiciona pra pegar essa recompensa que vai ser um item raro. Então faz isso com base na tua build. Se você tá fazendo uma build ali, mas puxada pra um tanque ou algo do tipo. Você faz isso baseado nela. Pra você conseguir uma recompensa melhor. Quando você concluir determinados capítulos aqui dentro do Throne & Liberty. Você vai receber um pack gratuito pra você resgatar dentro de algumas horas. Ele tá um pouquinho bugado. Então quando acontecer isso com você, muda o jogo pra idioma em inglês. Que ele resolve, tá? Então aí você consegue resgatar. E nesse pacote vai vir além de moedas de ouro. Você vai ganhar um outro item. Que ele é bem interessante pra quem for mudar de build. Então você tá num jogo com uma build e fala. Ah, não quero mais usar esse item, quero mudar minha build. E você vir aqui nas tuas habilidades. E você selecionar a tua habilidade. Vai ter a opção aqui de trocar. Esse item aqui que vai ser dado nesse pack, tá? Que é um livro de conversão de habilidade. O que que ele vai fazer? Se eu selecionar, por exemplo, uma habilidade que eu já upei. Que eu não vou usar mais. Por exemplo aqui, digamos, escuro dedicado. Eu não vou usar mais escuro dedicado porque eu mudei minha build. Eu posso vir e usar o livro de conversão de habilidade. E ele vai trocar o nível do escudo. Que eu fiz o upgrade, né? Que tá nível 3 raro. Vai trocar com a habilidade que eu selecionei. Então a minha habilidade aqui é nível 1 em comum. No momento que eu usar essa troca. Ela vai ficar 3 raro. E o outro tava 3 raro. Vai ficar 1 em comum. É bem simples. Você vai trocar o nível de habilidade dessa skill. Então é um item muito interessante pra quem for fazer ali uma troca de build. Mexer na sua build. E fazer a sua build como foi o meu caso. Que eu refiz minha build. Uma dica bem interessante, mas bem inicial mesmo. É que você pode saber como adquirir certos índices. Caso você não saiba ali. Nossa, como é que eu pego uma naça de qualidade? Você pode clicar nele e vir aqui nesse ízinho. E ele vai te mostrar como adquirir. Então uma naça de qualidade ele pode dropar. Do Goblin Lutador. Do Goblin Comerciante. Eu posso coletar ele também em certos locais. No livro de litografia ali com algumas coisas eu consigo também. Dos comerciantes. Então quando você empacar ali e você não sabe como conseguir certo item. Você pode verificar aqui como adquirir ele. Agora essa dica é mais baseada em quem tá upando culinária, tá? Ou pra quem quer upar culinária. Tem uma quest no começo do capítulo principal que envolve culinária. Que você tem que fazer alguns upgrades. É o seguinte. O sal é muito chato de conseguir. Você tem que conseguir ele dropando. Você não tem como comprar sal. Você teria que dropar ele. Eliminando alguns insetos lá na praia. Alguns bichos lá na praia, tá? Pra você evitar isso, você pode fazer o seguinte. Quando você clicar no seu Amitoy aqui embaixo. Você vai abrir, né? A casinha do Amitoy. E é pra lá que a gente vai. Bom, a gente tá aqui na casa do Amitoy. E a gente tem um mapa de expedição. Aqui no mapa de expedição é o seguinte. Você pode selecionar um local pra você fazer uma expedição. E é o seguinte. Na praia pode vir sal. Então se você tá fazendo culinária que é sal. Usa aqui. Ou você quer um outro item, cara. Às vezes você quer aqui, ó. O próprio Manaço. Você pode utilizar também a expedição. Os itens da expedição vocês podem coletar. Só ficarem atentos é o seguinte. O Amitoy, ele tem um ícone. Como vocês estão vendo. Esse ícone, ele é referente a alguma região do mapa. Então se você colocar ele aqui. Ele vai ser mais eficaz. E você vai ter uma chance maior de conseguir mais itens ali. Né? Dos possíveis. Então. Quando eu utilizo o chefe aqui. Por exemplo. É só o chefe. Ele já tem essa região. Então aqui pra mim tá apontando. Que eu posso pegar em duas horas. 0 a 6. Mas se eu colocar o outro. 0 a 5. Já diminuiu. Tá? 0 a 3. Agora se eu colocar o chefe. 0 a 4. Então. Como vocês estão vendo. Quando eu coloco alguém especializado na região. Eu consigo ter ali um loot maior. Eu posso ter a chance de conseguir um loot maior. Então fica atento aos ícones dos seus Amitoy. E também da região que você tá fazendo a expedição. Tá? Então se eu for fazer a expedição na floresta. Eu vou colocar alguns que tem o mesmo ícone. Que é mais fácil. Então. Você coloca aqui os que tem o mesmo ícone. E você consegue ter uma quantidade maior de itens. Né? A chance de conseguir uma quantidade maior de itens. Bom. Agora. A última dica pra dar pra vocês. Que foi o Caio que achou. Porque eu tava doido procurando. E não conseguia. É o seguinte. Tem um item. Né? Tem alguns contratos que você recebe no jogo. Mas existem algumas regiões que você não pode acessar. Por exemplo. A ida de Sorodoma. Eu não posso acessar. Vocês estão vendo. Esse pegamento de contrato. É pra uma região ainda não acessível. E eu tô querendo farmar loucamente. Eu quero farmar itens. E etc. Então é o seguinte. Eu tô usando muitos contratos da cripta sombria. Caso você queira. Acaba os seus contratos da cripta sombria. Você já quer produzir mais. Fabricar mais. E você não consegue. Por exemplo. Acessaria de Sorodoma. Você pode vir aqui em desfazer. E você vai ter o silo das forças aliadas. Através do silo das forças aliadas. Você consegue criar. Esses outros contratos aqui. Então. Você pode criar da babismo. Pode criar da cripta sombria. E etc. Então quando rolar ali. Você pode criar esses outros contratos. Sem problema nenhum. Tá. Aí fica a seu critério. Porque você vai desfazer o seu contrato. Da ilha de Sorodoma nesse caso. Então fica a sua escolha. Se vale a pena ou não. Bom. São algumas dicas bem iniciais. Eu tô jogando há pouco tempo. Mas eram algumas coisas que me ajudariam. Se eu soubesse ali no começo. Já pra saber como me planejar. Caso vocês queiram. E tenham alguma dúvida. E eu souber como responder. Deixa nos comentários que eu vou estar aqui. O máximo possível. Pra poder responder vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Olha o que falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.